Mamá no girano Mamá no girano Vem mamar no carrossel, mama o DJ, o MC com a sua boca de mel Vem mamar no carrossel, mama o DJ, o MC com a sua boca de mel Vou fazer um pedido pra tu novinha Mama, chama, quem diz que me ama? Sensacional, a gente fodendo na cama Mama, chama, quem diz que me ama? Sensacional, a gente fodendo na cama Vem mamar no carrossel, mama o DJ, o MC com a sua boca de mel Vem mamar no carrossel, mama o DJ, o MC com a sua boca de mel A novinha da favela tá tipo boca de mel Tá mamando bonde no estilo carrossel O bonde formou a tropa, as novinha chegou chegando Vem mamar no carrossel Mamar o DJ, o MC com a sua boca de mel Vem mamar no carrossel Mamar o DJ, o MC com a sua boca de mel Vou fazer um pedido pra tu novinha Mama, chama, que diz que me ama Sensacional, a gente fodendo na cama Mama, chama, que diz que me ama Sensacional, a gente fodendo na cama Vem mamar no carrossel Mamar o DJ, o MC com a sua boca de mel Vem mamar no carrossel Mamar o DJ, o MC com a sua boca de mel O Bacha именно na Hmm Mamar, 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 mamar Mamar o DJ, o MC com a sua boca de mel Mamar o DJ, o MC com a sua boca de mel